O dia tá manhacendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Cansou de ficar em casa trabalhando, me esperando, deu nada de chegar Se foi, partiu pra outra e disse que não vai mais voltar E eu aqui sozinho nessa mesa de bar O dia tá manhacendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer O dia tá manhacendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Cansou de ficar em casa trabalhando, me esperando, deu nada de chegar Se foi, partiu pra outra e disse que não vai mais voltar E eu aqui sozinho nessa mesa de bar O dia tá manhacendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer O dia tá manhacendo e a cabeça doente, pensando em você Tô aqui bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo E aí 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 Enquanto pensa nela, dormir e sonhar com ela, não sei o que fazer Ela é obra divina, é a coisa mais linda e me pôde aparecer Água que mata minha sede, vento balança minha rede Brisa do anoitecer E tanto pensar nela, dormir e sonhar com ela, não sei o que fazer O seu corpo de princesa realça tanta beleza E meus olhos podem ver Ai meu Deus como eu queria Abraçá-la todo dia E fazer meu bem querer E de tanto eu penso nela Tu me sonha com ela Não sei o que fazer Ela é obra divina É a coisa mais linda Que me pôde aparecer Eu ga doei Ela tá no meu estado No story e no what's up Que é pra todo mundo ver A rainha da beleza Linda por natureza Vocês podem descrever E de tanto eu penso nela Dormir e sonhar com ela Não sei o que fazer Ela é obra divina É a coisa mais linda Que me pôde aparecer Gadoei Essa é pra vaqueirão do meu Brasil Ei, não fizeram, mãe Bota furando, bota furando Vem de um piseiro, mãe Bota furando Leandro Modas é o nome dele É, tá namorando, né? Tá tentando, né? Pois é É isso aí A vida é mesmo assim Um dia a gente chora No outro tem que sorrir Mas vê se para de fingir Tá namorando ele Pra tentar esquecer de mim Pra esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo Com certeza é pensando em mim É pensando em mim Admite aí Tá namorando Tá namorando ele Tá namorando ele Pra tentar esquecer de mim Tá namorando ele Pra esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com ele Com certeza é pensando em mim É pensando em mim É pensando em mim Admite aí Tá namorando, né? Tá namorando, né? Tá namorando, né? Tá namorando, né? Pois é Pois é É É É isso aí A vida é mesmo assim Um dia a gente chora No outro tem que sorrir Mas vê se para de fingir Tá namorando ele Pra tentar esquecer de mim Pra tentar esquecer de mim Pra tentar esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo Com certeza é pensando em mim É pensando em mim É pensando em mim Admite aí Tá namorando ele Pra tentar esquecer de mim Pra tentar esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo Com certeza é pensando em mim É pensando em mim É pensando em mim Admite aí É pensando em mim 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 Porque Porque A vida é mesmo assim Tanto cedo Que você fez de mim É pensando em 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 mim Ele fizer Tá aí, agora chegou tua vez De correr atrás de mim E agora sou eu que não tô afim De ficar com você Porque a vida é mesmo assim Tantos seres feios de mim Agora sou eu que não quero mais você Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Liga e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Se que sou o amor da tua vida E não consegue me esquecer Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Liga e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Se que sou o amor da tua vida E não consegue me esquecer Milton Ribeiro O rei do bezeiro Comenta o som do paredão, papai Olha a pedrada Mandei a votinha pra ela No WhatsApp Ela me respondeu Gosto, gostou, sangrar Falei novinha, vai com carma Eu sou o cachorrão Eu sou da putada E eu passo o rô de queimo o chão Mandei a votinha pra ela No WhatsApp Ela me respondeu Gosto, gostou, sangrar Falei novinha, vai com carma Eu sou o cachorrão Eu sou da putada E eu passo o rô de queimo o chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa E tô rindo atrás de mim O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Mandei a foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roteio no chão Mandei a foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roteio no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp descia Tá cheio de gaçona correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai WhatsApp do papai, WhatsApp do papai Novinha já aprovou, agora tá querendo mais A vaquejada começou De longe eu vejo a poeira subindo, a galera aplaudindo, todo mundo animado Que coisa linda é meu norte, é sorrinho, com o astral lá em cima vai ter vacanjada O locutor diz que vai começar, te conta e vai estralar, a porteira vai se abrir O puxador diz que tá preparado, com batesteira do lado, na porteira do jiqui A vaquejada começou O louco toa no senhor Dessa alegria que eu tô Vai preparar meu vagueiro A porteira se abriu, o touro saiu disparado E os vaqueiros colados, chega a poeira subiu Chegou na faixa, o touro caiu A galera aplaudiu e o louco toa um ferido Valeu boi A vaquejada começou O louco toa no senhor Dessa alegria que eu tô A vaquejada começou O louco toa no senhor Dessa alegria que eu tô Valeu boi Valeu minha vaqueira, uma brasileira Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Alô Gasson, eu quero beber Eu sou sal daqui quando o dia amanhecer E aí Olha, o gravo tá batendo O paredão tá tremendo Novinhas tão descendo Batendo bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bati na palma da mão Os cravos tão batendo O paredão tá tremendo Novinhas tão descendo Batendo bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bati na palma Manda a mão Milton Ribeiro, o rei do piseiro Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Alô, gação, eu quero beber Eu só saio daqui quando o dia amanhecer Olha que o grau tá batendo, o paredão tá tremendo Novinhas tão descendo, batendo o burbu no chão Corro dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma, na mão Os graus tão batendo, o paredão tá tremendo Novinhas tão descendo, batendo o bumbum no chão Corro dançando e bebendo e o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma, na mão Rei do piseiro Olha o que essa mina faz Ela é demais Vai pra frente, vai pra frente e pra trás Meu chão com a mente do pai Olha o que essa mina faz Olha o que essa mina faz Nossa, ela é demais Vai pra frente e pra trás Meu chão com a mente do pai Ai, 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 ai Aí mexeu com o pai Pinto Ribeiro A festa bem começou E ela já chegou Lida e perfumada Vestido curto e colado Dando aquelas reboladas Soltinha na balada Soltinha na balada Dançando desconcentrada Deu pano na balada Deu pano e na macharada Olha o que essa mina faz Ela é demais Vai pra frente e pra trás Meu chão com a mente do pai Ai, ai, ai Olha o que essa mina faz Nossa, ela é demais Vai pra frente e pra trás Meu chão com a mente do pai Ai, 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 ai Ela é demais Deu pano e na macharada Rego Pizzé Que pampeira é esse, meninê? Milton Ribeiro O rei do desenho Essa noite o pampeiro foi feio Dentro do piseiro Uma bagunçada nada Penso no desmão Tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Não tinha nada a ver Caiu na peça Essa noite o pampeiro foi feio Dentro do piseiro Uma bagunçada nada Penso no desmão Tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Entrava no recinto Teve que dançar a vaneira Não sei como começou Esse pampeiro Para que se venda Vão aqui dentro do piseiro Pode no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa habitaleira Não sei como começou Esse pampeiro Para que se venda Vão aqui dentro do piseiro Pode no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Essa noite o pampeiro Foi feio Dentro do piseiro Uma bagunçada nada Penso no desmão Tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Não tinha nada a ver Caiu na peça A noite o pampeiro Foi feio Dentro do piseiro Uma bagunçada nada Penso no desmão Tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Quem tava no recinto Teve que dançar Teve que dançar Teve que dançar Não sei como começou Esse pampeiro Para que se venda Vão aqui dentro do piseiro Orde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Sei como começou Esse pampeiro Para que se venda Vão aqui dentro do piseiro Orde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Atenção, batalhão Tá tudo sob controle Aqui no piseiro Quei do piseiro, menino Deixa ela dançar Ela só quer dançar Menina faceira Mexendo as cadeiras Ao som do piseiro Ela vem dançar Ela é baladeira Dança a noite inteira Jogando seu charme Pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Chamada atenção Paisagera ao pirar Mas não se ilude não Porque se mulherão Chamada atenção Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Hoje ela não vai beijar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Chama no piseiro Milton Ribeiro O rei do piseiro Menina faceira Mexendo as cadeiras Ao som do piseiro Ela vem dançar Ela vem dançar Ela é baladeira Ela é baladeira Dança a noite inteira Jogando seu charme Pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Chamada atenção Ninguém vai pegar Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só vem dançar Ela não vai beijar Deixa ela dançar Hoje ela só vem dançar Ela vem dançar A noite toda E o som do piseiro Menina faceira Mexendo as cadeiras Ao som do piseiro Ela vem dançar Ela é baladeira Dança a noite inteira Jogando seu charme Pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Chamada atenção Paisagera ao pirar Mas não se ilude não Porque se mulherão Porque se mulherão Chamada atenção Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Hoje ela não vai beijar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Chama no piseiro Milton Ribeiro O rei do piseiro Menina faceira Menina faceira Mexendo as cadeiras Ao som do piseiro Ela vem dançar Ela é baladeira Dança a noite inteira Jogando seu charme Jogando seu charme Pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Chamando a noite inteira Faz a gerão pirar Mas não se ilude não Porque se mulherão Chamando a atenção Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só vem dançar Ela não vai beijar Deixa ela dançar Hoje ela só vem dançar Ela vem dançar a noite toda E o som do piselo Vé no pai Vé no pai, irmão Confie e siga em frente Não se esmoreça, não Vé no pai Vé no pai, irmão A vida há muitas barreiras Mas sempre uma solução Vé no pai, irmão Tem que acreditar Só uma solução Você pode acreditar Confia em Deus Que ele proverá Mesmo no sol ardente do cestão Eu não vou desistir Com determinação Eu vou prosseguir Que tem as provas e as batalhas Eu não vou me abater Eu não vou me abater Quando eu chegar no limite Deus estenda a mão pra me socorrer Vé no pai, fé no pai, irmão Confie e siga em frente Confie e siga em frente Não se esmoreça, não Fé no pai, fé no pai, irmão A vida há muitas barreiras Mas sempre uma solução Só uma solução Você pode acreditar Confia em Deus Que ele proverá Mesmo no sol ardente do cestão Eu não vou desistir Com determinação Eu vou prosseguir Que vem as provas e as batalhas Eu não vou me abater Quando eu chegar no limite Deus estenda a mão pra me socorrer Fé no pai, fé no pai, irmão Confie e siga em frente Não se esmoreça, não Fé no pai, fé no pai, irmão Na vida há muitas barreiras Na vida há muitas barreiras Mas sempre uma solução Fé no pai, fé no pai, fé no pai, irmão Confie e siga em frente Não se esmoreça, não Fé no pai, fé no pai, irmão A vida há muitas barreiras Mas sempre uma solução Fé no pai, fé no pai, sempre Fé no pai, fé no pai, ach이가 no pai Da grande